Sim, sim, sim! Mago elétrico no Clash Royale! É isso daí, tá confirmado, rapaziada! Turn down, pro bó! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí, Clashers! Beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E rapaziada, antes de começar o vídeo, eu quero falar pra vocês Que a campanha Bruno Clash aí, chegando nos 300k, dá um sucesso, mano Eu não acredito no que vocês estão fazendo, cara Lançaram até uma hashtag aí, 300k sem barba, no Twitter E aí tá bombando lá, cara, é alucinante Só vocês conseguem isso, vocês são top Então, para de falar bobagem, vamos conversar a respeito do Mago Elétrico É, rapaziada, foi liberada aí a carta do clone Pra vocês conseguirem já ganhar essa carta E com isso, já sabemos aí que foi liberado mais uma carta A carta lendária que todo mundo queria O Mago Elétrico, rapaziada Essa é a carta O Mago Elétrico Ele cai com um paf Isso não entende nada, mano Atordoa os inimigos que estão perto E continua a se exibir Atingindo dois ao mesmo tempo Cara, não consegui entender muito bem aí Essa descrição tá meio confusa, né rapaziada O que eu consegui entender É que com o golpe dele, ele atordoa o adversário E ele pega dois adversários ao mesmo tempo Bom, provavelmente isso daí deve estar sim relacionado Aquele vazamento, aquela imagem que vazou Que eu trouxe pra vocês há um tempo atrás E que eu vou tentar deixar aqui na descrição E nos cards E também no final Pra vocês darem uma olhada aí De como era essa imagem dele Jogabilidade Será que vai se confirmar E aquela imagem é realmente dele no jogo Isso a gente vai saber somente No momento que for liberado aí A gameplay Vocês tão vendo aí Que ele é liberado na arena real Acima de dois mil troféus Você já consegue Alcançar a possibilidade De ter o Mago Elétrico No seu deck E todo mundo quer saber Como funciona O Mago Elétrico Rapaziada Bom, eu vou dar uma olhada aqui Vocês viram aí Que eu tô na conta do desenvolvedor Né rapaziada Tão quatro baús lendários aí Vamos abrir pra ver o que aparece Será que apareceria O Mago Elétrico É muita sorte Bom, primeiro eu tenho o tronco de cemitério Vamos abrir mais uma aqui Pra ver o que aparece O que apareceria, né Se fosse uma conta real Lava alta E aí por último aí Mas o que aparece Apareceria aí A princesa Rapaziada Então não virem Que é o Mago Elétrico Rapaziada Bom, vamos chegar de conversa Cara, eu gostaria muito aí De já chegar jogando aí Com o Mago Elétrico O que vocês acham, rapaziada Bom, eu queria que vocês deixassem Aqui embaixo, cara Na descrição O que vocês acham Na descrição Não, nos comentários O que vocês acham Dessa nova carta O que vocês acharam O que vocês esperam Vamos jogar com ela Acham que ela é boa Ou não Bom, vamos parar de conversa aí Vamos fazer o seguinte Antes de tudo Já se inscreve no canal Se você não é inscrito E bora ir batalhar com a nova carta Não, não, não Pera, 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 pera Não posso, cara Ainda não podemos, cara Então vai ter que ficar Para um próximo vídeo Então fica ligado no canal Bruno Clash Se inscreve aqui no canal Para não perder mais nada E rapaziada Para eu tirar toda essa barba Eu tenho que chegar a 300 mil inscritos Antes do final do ano Você está inscrito? Se você não está inscrito Já se inscreve Que essa zoeira vai ser louca 4 anos sem tirar a barba Vocês vão fazer Eu fazer isso daí, cara Pelo amor de Deus Bom, é isso daí, rapaziada Esses dois vídeos que estão aqui do lado São os dois últimos vídeos do canal Se você não é inscrito Ou não viu os vídeos anteriores Clica aqui agora Para você poder ver E dar aquele like Aqui embaixo tem a bolinha também Clicou na bolinha Já se inscreve agora, rapaziada E contribui com a queda da barba Tamo junto Um abraço Fui!